Olá, conheça algumas das mais recentes decisões do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que Conselho Regional de Medicina deve indenizar mulher vítima de abuso sexual em consulta promovida por médico com moléstias psíquicas gravíssimas. Já a terceira turma restabeleceu sentença que condenou o Cruzeiro a pagar R$ 300 mil por indicação de jogador para empresa que gerencia carreiras esportivas. Na quinta turma, os ministros entenderam que a pena pelo crime de ameaça pode aumentar quando o homem intimida a ex-esposa para ela desistir do divórcio e da pensão alimentícia para os filhos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!